Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos a mais uma dica do Vai Cair no Enem. Está aqui, ó. Geometria espacial, volume da esfera. Uma esfera está inscrita em um cubo de aresta 4. Com isso, qual é o volume da esfera? Primeira coisa, pessoal, gotinhas do saber, né? O diâmetro é igual à aresta do cubo. Se a aresta do cubo vale 4, o diâmetro, obviamente, vale 4. Olha aqui a figura. Então, o raio é a metade do diâmetro. 4 dividido por 2 vai dar 2. Aí é só alegria. Por quê? Fórmulazinha em dia. Qual é a fórmula do volume da esfera? 4 terços de πr ao cubo. Substituindo, vai ficar 4 terços de π vezes 2 ao cubo. Só que 2 ao cubo é quanto? 8. 8 vezes 4, 32. 32 π dividido por 3 centímetros cúbicos. Essa seria a resposta. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!